Meus caros, olha essa informação no Irã, mulher sabe, descobre que marido está traindo ela, inclusive tendo como comprovar que o marido está copulando com a sua amante em fotografias e vídeos, denuncia para a polícia, ele é preso e pode ser condenado, sim, sentenciado à morte, ou por apedrejamento, conforme é lá a lei, ou pela forca. Há vista que ele segue, literalmente, a Torá, do Velho Testamento, que fala sobre, não só o pecado, mas o crime do adultério, que no Brasil se tinha até 2005. No entanto, no Brasil não tem pena de morte, era apenas a prisão. E lá não é só a prisão, mas sim pode ser já em pena de morte. Aliás, se não houver o perdão, a clemência por parte da mulher, realmente vai para a pena de morte, não tem escapatória. No Irã já foram executados mais de 240, durante, parece que esse ano, desse caso, ou melhor dizendo, desse crime, que cometeram, incorreram nesse crime lá na adultério. Imagina se essa lei vigorasse no Brasil, que teria de homem e de mulher presos, e se fosse aqui considerada a pena de morte, morto não estaria no jipe. Lembrando que lá no Irã está sob o comando ou a ege da lei da própria Torá ou Sharia ou normas do Alcorão, porque lá se tem o quê? A teocracia islâmica. O Estado lá não é laico. Lá não existe democracia, e sim teocracia. O governo de Deus, de Alá, do regime islâmico, ou da religião islâmica. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o vídeo não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.